Oi jovens, hoje eu quero falar sobre um dos maiores sofrimentos na vida de um homem, que é ser torcedor do Criciúma. É o meu time do coração, mas olha só, seria melhor se fosse o meu time do rim, que já tá todo ferrado, não filtra mais nada, e por conta disso eu tenho que toda hora mijar. Mas não interessa muito, vamos falar do meu time, o Criciúma. Contrataram o Michael Ciszenando. Agora vai, com toda a experiência dele, com toda certeza vai ser um grande técnico, um puta técnico. O quê? Ele não vai ser técnico? Contrataram ele pra ser lateral direito? Vai jogar? Vocês estão de brincadeira, não. Vocês estão de sacanagem. Desculpa gente, mas eu vou gravar de novo esse pedaço, porque eu de verdade eu queria mesmo, era parabenizar o Criciúma e principalmente o Michael, né? Até que vem uma notícia boa. Contrataram o Michael Ciszenando e com o nome dele na camisa, vai vender bastante. Vai ser um sucesso, vai vender pra cacete. Brincadeira, gente. O Michael e eu temos muita liberdade um com o outro, porque afinal nós somos amigos de infância, desde pequenininha a gente é amigo. Eu lembro até hoje quando o Michael decidiu jogar bola. Foi quando o Noé tinha acabado de encostar a barca dele aqui, né? E desembarcou junto com ele um menino inglês que virou nosso amigo. O nome dele era Charles Miller. E como esse viadinho desse Charles não gostava de rinha de galo, ele inventou de fazer uma bola de meia pra ficar chutando aquela bolinha ridícula o dia inteiro. E um dia desse que ele tava lá chutando a bola, ele errou o chute, a bola foi na direção do Michael. O Michael dominou no peito, deu uma bicicleta e acertou em cheio a janela da diretora. Foi o primeiro gol de bicicleta da história. Foi do Michael Ciszenando. Foi o Michael que inventou o futebol. O viadinho do Charles levou a fama, sabe por quê? Porque ele tinha um amigo advogado que ajudou a registrar essa história lá. O apelido do Pelé foi o Michael que deu pro Edinho quando era professor dele. E o Maradona, coitado do Maradona, você sabe o que o Maradona fazia antes de jogar bola? O Maradona era vendedor de cal. Sabe o que é cal, né? Esse pozinho branco de pintar parede. Ele vendia isso aí antes do Michael descobrir ele. Pois é graças ao Michael que o Maradona teve uma grande carreira e depois umas carreirinhas. Mas depois disso eu não vi mais o Michael. Eu só soube que ele tinha ido pra Europa. Acho que ele foi vender sorvete. Porque brasileiro quando tá fudido aqui vai pra Europa vender sorvete. Faz uns dois anos mais ou menos eu comprei um Monza Quatro Potes lá na GPK. E lá eles me disseram que o Michael tinha acabado de comprar um Mustang. Se eu soubesse que vender sorvete na Europa dava pra comprar Mustang, eu também tinha ido pra lá. Claro, não sou besta. Bom, mas o negócio é que agora ele voltou pro Criciú. E pra mim ele já começou a jogar pra nós no ano passado. Quando ele fez aquele gol contra no Havaí. Foi melhor do que quando ganhamos a Copa do Brasil. Foi muito melhor. Eu quase não acreditei quando eu vi a foto do Michael Cisenando. Tá magrinho. Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês com toda sinceridade. Depois do Paulo Baer, do Zé Carlos e Michael Cisenando. Tá na hora do Criciú me dar uma chance também. Se bem que eu tenho um problema. Eu não me dou bem com o técnico Filipão. Porque o meu extracampo é foda. E se vocês virem o Michael, pergunta pra ele se ele já fez o exame de próstata. E também já... Ó, pronto. Eu falei pra vocês do rim que dá vontade de mijar. Então eu tenho que parar agora pra ir mijar. Não sai do canal não que eu vou contar mais histórias depois. Tchau.